Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a como tá fazendo uma farm de bone meal. Bem dizer, é uma farm de bone meal e uma farm de algas, infinita. Mas é o seguinte, pra quem aí não tá sabendo, aquela farm roubada de bone meal totalmente automática que te farmava centenas de algas e centenas de farinha de osso, ela parou de funcionar, sim. Quem tiver aí uma farm igual a minha, aquela que eu ensinei e parou de funcionar do nada, é por causa disso. A nova versão não tá pegando mais aquele bug. Por quê? A Mojang tá querendo que a gente usa, mas isso é certo também. Querendo usar o bug, fica chato o jogo. Aí então tá querendo, tipo assim, voltar pras antigas, sabe? Tá querendo que a gente só consiga as coisas na raça e assim é muito foda. Eu acho muito foda porque era muito roubado. Farinha de osso infinita é a mesma coisa de você ter quase tudo. Farinha de osso você consegue crescer qualquer item, qualquer alimento, qualquer árvore. Então assim, ficava muito roubada. E também você conseguiria fazer farm de XP, farm de algas, farm de tudo. Porque aquela farm lá era muito roubada e você conseguiria tomar vantagem sobre ela em diversas situações. Ela é muito roubada. Boa, boa. Leguzinho na área. Beleza, galera? Então é o seguinte. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como tá fazendo uma farm totalmente automatizada também. Não vai render bastante com aquele bug. Mas é o seguinte. Vai te farmar bastante alga de um jeito certo e correto. É uma farmzinha mais simplesinha, sabe? Mais compacta. Mas vai te ajudar bastante aí no seu mundo survival. Então vamos parar de enrolação. Vamos para mais um vídeo. Os materiais que vocês vão precisar vão ser esses. Dois baús, um funil, dois painel de vidro, dezesseis vidros, dois baldes d'água, oito pistão, oito observador, oito redstone, oito alga, 22 lajes da sua preferência e um pack made de bloco da sua preferência. Pode usar qualquer bloco de construção. Vai da sua preferência. Beleza. A primeira coisa que vocês vão fazer é contar dez blocos dessa forma aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz mais... Aqui na frente faz mais uma fileira de dez. Sai daqui, galinha. Faz mais uma fileira de dez e aqui traz mais uma fileira de dez. Aí o seu vai ter que estar igual o meu. Dessa forma aqui. Agora você vem aqui nas pontas, nas laterais, você puxa dois de altura. Dessa forma aqui, ó. Um, dois. Desse lado a mesma coisa. Um, dois. Aqui você puxa só um de altura. Ficou dessa forma? Você coloca pistão sem aderente aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pistão sem aderente. Beleza. Ficou dessa forma? Você vai puxar duas fileiras de vidra. Uma. Duas. Dessa forma aqui. Fez isso, você vem aqui. Vai colocar um baú do lado desse bloco. Um baú duplo. Dessa forma aqui. Agora aqui você vai colocar um funil. Virado pra ele. E aqui você coloca um bloco. Nem sei porque eu quebrei esse de baixo. Dessa forma aqui. Aí você vem e quebra esse bloco aqui pra ver, ó. Se o funil tá virado pro baú. Pode ver que a pontinha tá virada pro baú. Então beleza. Ficou dessa forma. Igual o meu. Tá perfeito. Beleza. Agora você vem aqui atrás da sua farm. Vai colocar outro observador virado pra trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Com a flechinha virada pra trás da farm. Dessa forma aqui. Beleza. Agora você vem e vai fazer o seguinte. Aqui você vai puxar dois blocos de altura. Um. Dois. Aqui dois. Agora aqui você vai colocar dois painel de vidro. Dessa forma aqui. Colocou. Você vai pegar a tábua. Vai rodear aqui em cima do observador. Aqui você vai colocar dois blocos de altura. Dois. Dois. E aqui você vai fazer duas fileiras. Dessa forma aqui. Ficou dessa forma o seu. Agora você vai precisar de água infinita. Se você não tiver um lago perto de você. Você vai fazer o seguinte. Você quebra aqui. Três blocos. Um. Dois. Três. Coloca uma água aqui. Outra aqui. Agora você consegue ter água infinita. Só pegando aqui no meio. Agora você vai vim com a água. Vai preencher três blocos de altura. Dessa forma aqui. Você vem e preenche a primeira. Você vai colocar água em todos os blocos. Dessa forma aqui. Você vai deixar nenhum bloco sem água. Se deixar. Não vai funcionar. Dessa forma. E aqui em cima também. É a mesma coisa. Colocou. Pronto. Vai ter que ter ficado dessa forma aqui. Agora você vem com laje. Vai colocar a laje aqui. Tá vendo esse observador? Você vai colocar na parte de cima dele. Dessa forma aqui. Virado na parte de cima do observador. Vai sobrar um bloco inteiro em cima. Dessa forma aqui. Coloca mais um. E agora você vem e coloca água aqui. A correnteza vai trazer as algas. Pra dentro desse funil. Dessa forma aqui. Aí você vem e já pode quebrar essa laje aqui. Você não vai precisar mais dela. Porque você já tem a corrente. Pronto. A corrente tá trazendo pra cá. Beleza. Tá perfeito. Beleza. Fez isso. Você vem com a alga. Entra aqui dentro. Pega a alga na mão. Eita. Que demora. Vem colocando aqui. O bom da alga. Que ela nasce até em madeira. Olha aí que bagulho doido. Você pode colocar pedra. Que ela mesmo assim. Fica parada. Com cacto. Cana. Não é assim não. Beleza. Fez isso. Você vem com laje. E vai contornar a sua farm. Vem colocando os blocos. Dessa forma aqui. Aí você vem aqui. Trás da sua farm. Agora você vem. Vai colocar oito blocos. Atrás desse pistão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E coloca oito. Headstone. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Assim um vai estar mandando carga pro outro. Assim que a alga crescer. E ficar do tamanho do observador. Vai mandar carga pro pistão. No automático. Os pistão vai bater na alga. E vai dropar a alga pra você. Infinitamente. E perfeito. Sem erro. Porque esse é o modo certo. De fazer farm de alga galera. Aquele modo lá era muito roubado. Era bug. Eu falava pra vocês. Que farm baseado em bug. Uma hora ou outra. Vai parar. Beleza. Se você quer só farm de alga. Então acabou por aqui. Se você quer farm de farinha de osso. E ficou até o final. Pra saber como que faz. Aqui ó. Vai parar as alga. Agora aqui você coloca dois funil. Aqui você coloca dois compostador. Agora aqui embaixo desse compostador. Você quebra quatro blocos. Dois aqui. E dois aqui atrás. Agora aqui você coloca dois baús. Quebra aqui só pra você conseguir entrar. E ver os baús. Você vem. Agacha. Mira pro baú. E vai colocar dois funil. Quebra esse bloco pra você ver. Pode ver que as duas pontinhas do funil. Tá viradas pro baú. Então tá perfeito. Pode tapar esse buraco. Olha lá. Pode ver ó. Na hora que acabar de crescer. Vai bater nelas. Sozinho. E vai mandar pro baú. Vai vendo. Tem nada no baú. Eu tava decorando aqui ó. A farm. Mas vou esperar um pouquinho pra vocês verem como que funciona. Mas antes disso. Eu vou fazer o seguinte. Vou quebrar esses funil. Senão vai parar tudo aqui no compostador. Eu quero que pare aqui no baú. Pra depois mandar pro compostador. Quero mostrar pra vocês primeiro. Olha como vocês viram. Bateu na alga. Automaticamente. Olha lá. Pode ver. A partir do momento que cresce uma alga. Já lança elas pra cima. E assim que lança elas pra cima. Lança ela aqui pro baú. É por isso que tem a fonte de água ali em cima. Todas as algas. Uma hora ou outra. Ela boia aqui pra cima. E como tem essa correnteza. Manda pro baú. Beleza. Pode ver que tem quatro aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar o funil aqui. Pronto. Agora tá mandando tudo pra cá. E vai ser transformada tudo em farinha de osso. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um pack aqui pra vocês verem ó. Pra acelerar o processo. Vou pegar um pack de alga. Pra mostrar pra vocês. Peguei aqui. E é o seguinte. Já vou lançar tudo aqui ó. Pronto. Lancei tudo aqui. Olha aqui pra vocês verem. Pronto. Farinha de osso. Vai funcionar dessa forma. O objetivo é esse. Já vou dar uma dica pra vocês aí ó. Quem ficou até o final. Vou dar essa dica de bônus. Como decorar essa farinha pra não ficar feia. Aqui eu coloquei escada em cima do vidro. E aqui em cima eu coloquei outra escada virada para baixo. Aqui eu coloco laje. Você vem colocando laje nessa parte de cima. Aqui embaixo. E aqui outra cerca. Aí você vem com essa cerca. Coloca aqui. Coloca outra aqui. Agora você coloca as lanternas. O famoso lampião. Dessa forma aqui. Pode ver que já tá dando um charme. Mais da hora pra farm. Agora você vem aqui. E vai fazer o seguinte. Você tem que ter uma escada. Pra quando ela parar de funcionar. Vamos supor que essa farm não vai parar de funcionar. Porque ela não se baseia no bug. Mas caso você queira ficar subindo aqui em cima. Você coloca escada aqui. Agora aqui você coloca. Ó o sapão. Fecha com o sapão. Vai ficar bonitinho. Aí assim você vai conseguir ter acesso na sua farm inteira. Perfeito. Como está aqui. Aqui tá a sua farm decorada. Bonitinha. Funcionando perfeitamente. De alga e de bone meal. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente falou se quer pra mim já ensinar a decoração. Porque muitas das vezes na tubinei tem... É a mesma farm. Mas tá decorada. Aí muita gente falou que queria aprender as decorações. Então tá aí ó. As decorações que eu faço. Agora é o seguinte. Agora aqui vai dar sua imaginação. Você decorar. Aqui eu já colocava umas folhas. Pra fechar esse sistema. Coloca umas folhas das árvores. E coloca desse lado também. Vai ficar muito foda. Vai ficar muito top. Mas eu gostei desse jeito. Ficou muito top. Simplesinha. Slim. E de madeira. Eu gosto desse tipo de construção aqui de madeira. Então beleza galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E eu vou ficando por aqui. Tchau. 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 Tchau.